O que você acha da gente dividir o endereço? Cê tem duas panelas e já dá um bom começo Eu tenho uma TV e um sofazinho pra nós deitar É pouco, mas já tá pra começar A geladeira é das antigas, nem chega perto da inox O colchão vai ser no chão, depois eu compro a cama box Junta suas coisas, vem pra cá morar comigo Esse cantinho tá pronto, é muito amor envolvido E um barraco vira mansão de tanta felicidade E pra lua de mel, pra cela em doze a viagem Se tem arroz e feijão, miséria, porque é bobagem Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pague Um barraco vira mansão de tanta felicidade E pra lua de mel, pra cela em doze a viagem Se tem arroz e feijão, miséria, porque é bobagem Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pague O que você acha da gente dividir o endereço? Se tem duas panelas, já dá um bom começo Eu tenho uma TV e um sofazinho pra nós deitar É pouco, mas já tá pra começar A geladeira é das antigas, nem chega perto da inox O colchão vai ser no chão, depois eu compro a cama box Junta suas coisas, vem pra cá morar comigo O açucante que tá pronto é muito amor envolvido O barraco vira mansão de tanta felicidade E pra lua de mel, pra cela em doze a viagem Se tem arroz e feijão, miséria, porque é bobagem Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pague O barraco vira mansão de tanta felicidade E pra lua de mel, pra cela em doze a viagem Se tem arroz e feijão, miséria, porque é bobagem Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pague O barraco vira mansão de tanta felicidade E pra lua de mel, pra cela em doze a viagem Se tem arroz e feijão, miséria, porque é bobagem Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pague Não tem dinheiro que pague Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pague Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pague